Tinoqueira Maravilhoso Tinoqueira Nossa ponte Tinoqueira Joga ponte Tinoqueira Ele não Tinoqueira Maravilhoso Tinoqueira Mas aguenta barulho Ó o pensinho macho que brilha No mic que te faz maravilha Dá bastante, no mínimo mana se corta Dá mãe em coxa, ó só tão pensinho do arrasta Ó o capa e ele não é caixa Dá biluda, esse é novo santo de arruda Tão pensinho puro profeta Muita hora tá indo a coberta Tinoqueira 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 O Foxy Tinoqueira O Nómisi Tinoqueira O Lúgão Tinoqueira O Mochoira Tinoqueira O Ucomis Tinoqueira E o João Ildo Tinoqueira Vila um Tinoqueira Que teio abo Tinoqueira Levanta essa saia com a mesita Isso nem que fecha nem toca lá Essa batida vai te matar Tinoqueira e Lacha não vai parar O DJ Foxy vai te matar Só o campaino de arraso Esse leodone é por acaso Entra na roda sem receio Bate no peito o homem sério Com quem me laxa não se sombra Se não vou te fazer Vamos comentar É que não queira A dança do que não queira Bolas É que não queira A dança do que não queira É que não queira A dança do que não queira Bolas É que não queira A dança do que não queira João Chinelo Pato o rádio Esse puto vai dar nos gás Venho do gato espanta paz Condenado Não entendo Será de medo descontrolado Que você tá sempre calado Tão preciso super e adotado Não fica só mal comportado Sei que você tá do meu lado Pisa É que não queira A dança do que não queira Bolas É que não queira A dança do que não queira É que não queira A dança do que não queira Bolas É que não queira A dança do que não queira João Chinelo Pato o rádio Falando intercaba E ela bate na nossa guinda Vem curtir com os travessos Essa dança não é pão pirão Tino queiro O pipo gostou Vamos já ver quem é quem DJ Foxy toca bem Depois do Brata King E relaxa Isso pra mim é muito bom Curto ritmo Curto som Toca só Tinoqueira Tati tô Tinoqueira Bata por Tinoqueira Até uma Tinoqueira Nelo boi Tinoqueira O moza bate Tinoqueira Ai não Caixa baixa Mama squad Ai não É Tinoqueira A dança do Tinoqueira Bolas É Tinoqueira A dança do Tinoqueira Xé DJ Foxy Barulho Pega no guia Se mete dentro Tinoqueira A dança dos neutros Essa dança Não precisa de ver Essa cena Que louva o escreveu É pra você tirar o chapéu Tinoqueira Tem que ter jeito Mas não vou te dar com respeito Baby Bapa Esse pedalo É com meus cambas Toca só Tinoqueira É lindo Tinoqueira Maravilhoso Tinoqueira Dança só Tinoqueira Toca só Tinoqueira É lindo Tinoqueira Maravilhoso Tinoqueira Má cuenta barulho T.K. Foxx T.K. Foxx T.K. Foxx T.K. Foxx T.K. Foxx